O lagarto adora dormir no sol. Nós vamos passar por ele, ele vai acordar, ele vai para algum lugar. Apesar dos lagartos meterem medo nas pessoas, por ser muito parecido com uma cobra, eles são animais inofensivos e eles tendem a fugir quando encontram uma pessoa. Os lagartos também comem ovos, então é muito comum encontrar eles perto das casas onde normalmente tem galinhas, porque eles adoram entrar lá nos ninhos e sair com a barriguinha cheia, devorando os ovos que estão nos ninhos. Mas eles não fazem mal para as penosas. E uma característica do lagarto é que ele gosta de lugares quentes. Então o que aconteceu hoje aqui, encontramos vários lagartos dormindo na estrada. Dormindo, ferrado no sono, eles não acordavam nem com o barulho do carro. Como a mata é muito fechada e úmida, eles procuram lugares quentes para se aquecer e dormir no sol. Aí vem aquela expressão gaúcha que diz, Lagartando vivente! Quando encontra um gaúcho sentado no sol, quase sempre comendo bergamota. O gaúcho tem o hábito do inverno sentar-se ao sol para comer bergamota, né, tangerina. Então daí vem a expressão lagarteando vivente. Então, deixando os lagartos de lado, continuando a gravação. Pessoal, sou Flavinha Rodrigues e Flavinha na estrada hoje está aqui. Eu não sei a cidade, mas é muito interior do Rio Grande do Sul, no topo das montanhas. E eu vi as ruínas de uma casa. Então vamos entrar ali, ver o que a gente consegue descobrir. E se a gente consegue entrar lá, né? Eu acho que o caminho é por aqui. Aqui tem bastante lugares que... Pessoas que tiram lenha. Então por isso tem esse trajeto, esse caminho. A estrada é muito ruim que a gente está fazendo. Está chovendo. Mas... É muito fantástico esse lugar. Em cima da mata mesmo, assim. Cheio de bicho. Esqueci do repelente, pessoal. Então está aqui a casinha, ó. Ai, ai. Muita teia de aranha, ninguém passa aqui. E hoje eu cometi um erro. Eu nunca saio para gravar de bermuda. Pessoal, ó. Tudo quebrado. Vou pisar aqui no meio. Gente, olha que maravilha de casa. No topo da montanha. No meio da mata. Essa casinha em madeira é muito comum. Os armários, nesses lugares, serem feitos também de madeira. É muito difícil encontrar MDF, assim, no meio do mato. Então as pessoas acabavam fazendo aí seus móveis com restos de madeira. Olha que lindo. Que show. Esse lugar é fantástico. Uma pena que a casa esteve assim, ó. Destruída. Não é muito comum o pessoal que morava. Às vezes os filhos foram para a cidade, não tem vontade de ficar morando no sítio. E acaba deixando aí abandonado quando herdam os imóveis. Mas olha que show. Valeu o registro. Achei muito bonito quando eu vi na rua. Achei o acesso. E é show demais. Então, Flavinha Rodrigues na estrada aqui. Eu acho que eu estou em... São Francisco de Paula, eu acho. Mas não tenho certeza. Trazendo mais esse vídeo para vocês. Então inscreva-se no canal. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Ali ficou os pedaços de uma cama. A única coisa que tem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.